Veja agora como será e como ficará Simone em Coração Indomável após sua transformação. Eugênia Silva Olá, ginhos e gênias, tudo bem com vocês? Então, toda novela mexicana tem que ter aquela transformação de personagem, não é? Por exemplo, a própria Mari Cruz, também em Coração Indomável, passou por uma transformação que ficou maravilinda. E não será só ela que se transformou na telenovela. Em breve, também teremos a transformação de Simone. Ela que é uma mulher pouco agraciada fisicamente, herdeira de uma fortuna enorme e é proprietária do rancho vizinho à dos Narvais. Mantém a amizade com Lúcia e com quem tenta casá-la com seu cunhado. Simone cai no jogo de Lúcia e, por amor a Otávio, se envolve nas maldades da vizinha para prejudicar Mari Cruz. Simone, por sua vez, cairá na real e passará a se cuidar. A seguimos mostrando passo a passo de como aconteceu a mudança radical na aparência de Simone. Confira a seguir. Tchau. Tchau. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se você gostou da matéria, deixe o seu like. Confere se você está inscrito no canal com o sininho ativado. Ou se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, se inscreva no canal e vem comigo nessa, tá bom? Olha só, se você tem Instagram, o link do meu perfil está aqui na descrição. Vai lá e me segue. Um super beijo e até o próximo vídeo.